Música O empresário Josué Lucas Bravo foi condecorado com o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro pelo vereador doutor João Ricardo Reconhecendo que antes de tudo ele é um carioca Reconhecendo a sua condição de morador dessa cidade, de lutador pelas questões importantes dessa cidade Cheguei aqui nos idos de 1978 Lutamos várias batalhas e graças ao grande arquiteto do universo Hoje recebo isso como um grande prêmio O título de cidadão benemérito é entregue a personalidades nascidas no Rio de Janeiro que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida da cidade e do mundo Quem a recebeu esta semana foi o inspetor da Guarda Municipal Luciano dos Santos A autora foi a vereadora Tânia Bastos Determinado, aplicado, focado Luciano dos Santos pertence ao quadro funcional da Guarda Municipal do Rio de Janeiro Desde o dia 7 de abril de 1994 É também a certeza de que o reconhecimento vem do fato de que cada um de nós trabalhou muito Então eu agradeço de verdade minha vereadora O desembargador Alcides da Fonseca Neto foi homenageado com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto A honraria foi entregue pelo vereador doutor Eduardo Moura Que hoje é um dia Que ficará Inesquecível na minha memória A Câmara de Vereadores, especialmente o vereador, poderá contar com o que for necessário da minha presença Muito obrigado a todos O pastor Samuel Câmara recebeu o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro O autor da entrega foi o vereador Eliseu Kessler Esta casa, seus parentes e amigos aqui reunidos se associam a esta justa homenagem Tendo o pastor Samuel merecedor deste título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro Pastores amados, vamos juntos ajudar o poder público Fazer com que esta Câmara tenha muita felicidade De saber que contam com oração, com mãos de trabalho O Hospital Municipal Sales Neto também foi condecorado com a medalha Pedro Ernesto Pelo vereador Paulo Pinheiro Ex-diretores foram homenageados com moções de louvor Espero que ele seja pendurado no gabinete da direção do Hospital Sales Neto Que não deverá, espero que não seja transformado em algo que não é a sua função Fico assim, muito feliz e realizado em ver que vocês, profissionais do Hospital Sales Neto Realmente fazem a história acontecer Um hospital com algumas características Um hospital pequeno em estrutura física É um hospital com poucos recursos tecnológicos Mas é um hospital de coração grande Que sempre soube acolher todo mundo Sempre valorizou a relação médico-paciente Muito obrigado, atenção professor Um hospital aqui, sim! Ex-져S понравimos o nosso trabalho E-Curtoакс Fox Coast 21 E-Curto SUS